A CIDADE NO BRASIL Eu vou rapidamente tentar apresentar o livro, mas antes eu gostava de fazer já uma transição com a sessão anterior, de mencionar uma coisa. Porquê é que Boa Ventura, porquê é que nós entramos neste desafio, mas é uma reflexão pessoal. Boa Ventura com as epistemologias do Sul, em que tínhamos, a partir desta imaginação epistemológica, a fundar a imaginação política. E é esta ideia de crítica, mas de construção, de apanhar as pequenas pistas, que é algo que nos marcou na construção deste livro. Antes da sessão anterior, eu estava a falar com a Nilma exatamente sobre como nós não estamos sensíveis a reconhecer o que é que nós conseguimos fazer nos nossos países. Que é qualquer coisa que o Boa Ventura permanentemente nos diz, vejam o que há de positivo, apoiem as emergências, porque são elas que nos dão razão de viver. E a Nilma chamava a atenção para a quantidade de mulheres que acabam de ser eleitas, mulheres LGBT, mulheres indígenas, no Parlamento, na Assembleia do Brasil. A quem eu realmente presto o meu reconhecimento, porque é uma vitória que não tem sido aplaudida. Porque nós continuamos com esta colonização mental e aqui, de facto, eu acho que é uma questão que o Boa Ventura chama permanentemente a nossa atenção. Nós temos uma colonização mental e vimos o mundo, e é esta, um dos exemplos grandes da colonização, é o excesso de visão e o pouco a sensibilidade para as outras emoções, para as outras formas de sentir o mundo. O segundo exemplo que eu gostava de chamar a atenção, e que a Nilma é a culpa particularmente, é que neste momento há um governo no mundo, que é o governo da Etiópia, que tem uma mulher que é presidente, tem um Conselho de Ministros que é maioritariamente feminino, mulheres em porta-chave, e tem uma presidente do Tribunal Supremo que é mulher. Mas porque nós estamos no Sul, porque nós somos mulheres, ninguém presta atenção a este governo, e nós somos bombardeados unicamente pelos alcances de 100 eleições americanas. Ir ao Sul, ouvir o Sul, sentir o Sul, mudar o centro, é o grande desafio que, com a longitude e porventura, nos impele. E é este o grande desafio que está por trás desta antologia. E, portanto, eu agradeço imenso vocês estarem aqui, estarem-nos ouvindo, mas eu acho que nós temos, de facto, de começar a ver o mundo, e a sentir o mundo de uma outra maneira, e a sentir estes pequenos exemplos que é o que Boa Ventura chama nas epistemologias do Sul, às pistas, às clubes, que nos vão mostrando que outro mundo existe, que outro mundo está em construção, mas que nós, como estamos tão patriarcalmente colonizados, com um modelo capitalista, não conseguimos muitas vezes sair dele. Portanto, eu creio que é por isto, por estes desafios que o Boa Ventura nos coloca, que nós temos hoje aqui esta antologia, que é, de facto, um prémio que o Conselho Latino-Americano das Ciências Sociais resolveu agradecer o Boa Ventura, por múltiplas razões, que eu vou tentar aqui tratar. O Boa Ventura, como alguns de vocês deverão saber este ano, foi agradecer também pelo prémio da CLAPSO, do Conselho Latino-Americano das Ciências Sociais, pelo prémio latino-americano e caribenho das Ciências Sociais. Estes prémios da CLAPSO são concedidos a personalidades políticas e intelectuais de todo o mundo, que se destacaram com a sua contribuição com o pensamento crítico, por seu compromisso com as lutas democráticas, pelos direitos humanos, a justiça social, a integração e a solidariedade. Mas este prémio, este que o Boa Ventura teve em janeiro, foi associado a um outro prémio, que é um prémio também muito grande, que é o prémio da consagração do seu contributo académico e político para o nosso mundo. Mostra que, de facto, a obra do Boa Ventura é muito mais do que uma obra, é um lugar de pensamento. É um pensamento que foi apropriado por muitos e muitas de nós em todo o mundo e que vão fazendo das epistemologias do Sul a sua forma de ser e de estar no mundo, a sua forma de fazer política. E por isso, Boa Ventura, muito obrigada. E é esta mudança intelectual que nós estamos aqui, nesta obra, a celebrar. Esta distinção é uma antologia sobre uma missão quase impossível, que é tentar simetizar a obra do Boa Ventura inicialmente em 600 páginas. Acreditem, houve alturas que nós pensámos que a missão era impossível. De qualquer maneira, os colegas da CLACSO decidiram, de facto, que era muito importante que o Boa Ventura fosse parte desta coleção das antologias do pensamento social latino-americano e caribeno, que é um trabalho com que a CLACSO vem dando acesso e destacando, como eu dizia, autores das ciências sociais e pensadores da América Latina e do Caribe. A coleção deste pensador já tem vários títulos, está disponível no site da página da CLACSO, inclui volumes individuais e compilações coletivas, representando mais de 350 autores de diferentes áreas disciplinares, países e perspectivas teóricas. Vocês vão encontrar nomes como Norma Jébaca, 45 km, Fernando Calderón Gutierrez, Elzey Rocco, Aníbal Quirrano, Ordo Roberto Ritamar. Boa Ventura e amigo de vários deles, segundo todos. Boa Ventura, neste sentido, e vocês vão ver, nós tivemos uma discussão se o Boa Ventura seria ou não um segundo latino-americano a ganhar este prémio. A grande discussão foi se o Boa Ventura, de facto, era ou não latino-americano, mas no sentido em que se ele era português, a grande discussão é que ele pode ter um passaporte português, mas o passaporte do coração é latino-americano. Eu irei discutir isso daqui um pouco mais à frente, e eu acho que o Boa Ventura, de facto, é profundamente, e todos nós o reivindicamos, e quase que faço minhas as palavras que um colega e amigo uma vez fez. O antigo governador-geral de Moçambique disse que o Boa Ventura era património da humanidade. E eu acho que o Boa Ventura é património da humanidade. A expressão não é minha, a expressão é de outra pessoa e está gravada. Portanto, isto é, esta iniciativa editorial é uma iniciativa, de facto, sem precedentes, e quer pela sua magnitude, quer pela sua emergência, mas tem mais uma característica este livro. O livro vai ser lançado, vai ser lançado na grande assembleia da CLACS, que se realiza dentro de 10 dias, mas está, a CLACS tem um grande desafio, é colocar todos os trabalhos em acesso aberto, portanto, toda a gente os pode baixar gratuitamente a partir da Biblioteca Latino-Americana e da Biblioteca de Ciências Sociais, que é um dos grandes desafios à monetização do saber, que é um dos desafios que o Boa Ventura aqui nos coloca. De qualquer maneira, nós tivemos um problema, que era o que fazer com a publicação do Boa Ventura. Já hoje de manhã se falou na poesia, e nós tivemos este desafio, íamos cometer alguma coisa da poesia ou não, e acabámos por deixar a poesia de lado, mas este livro da Comada em Porto, que são poemas epigráficos, de facto, coloca-nos aqui um grande desafio, que era como mapear o Boa Ventura através da sua obra. E, de facto, como de manhã se falou, a poesia do Boa Ventura, muitas vezes, antecede aquilo que nós tentamos fazer na parte mais seca, que é parte das ciências sociais. E isto, de facto, colocamos um grande problema a todos e a todas sobre como mapear, como ter uma homenagem mais rigorosa das representações. E acreditem para aqueles de vocês que já visitaram o gabinete do Boa Ventura, este canto das publicações do Boa Ventura vai aumentando, é já apresentado o gabinete dele. São 40 anos, mais de 40 anos de reflexões importantes, profundas, que nós tivemos de condensar em 2 kg. O que é desculpa em esta métrica dos quilómetros e dos quilos, mas isto, às vezes, ajuda a explicar os nossos dilemas, porque quem passou pelo gabinete do Boa Ventura sabe do que é que nós estamos a falar. De qualquer maneira, trabalhar com o Boa Ventura é um desafio. Trabalhar com o Boa Ventura é gostar do que a gente está a fazer, é ter paixão do que nós estamos a fazer. Lembrámos destes dois volumes, e pela confiança que o Boa Ventura depositou em nós, estivemos, como eu vos dizia, um bando de cinco, selecionando textos, mas para estes trechos, nós contámos com o que é fundamental de duas pessoas, que são um pouco do altareiro do Boa Ventura no sério, que é a Lassalete e a Margarida. Estas duas pessoas estiveram connosco e estiveram connosco em momentos muito prazerosos, que foi reunirmos à volta de refeições interessantes para discutir o que fazer com a obra de Boa Ventura, porque era uma obra muito interessante, mas que não se podia ser discutida apenas de uma forma aparecida no gabinete. Portanto, como vocês veem, nós também tivemos momentos muito interessantes. Quem é? Vou rapidamente apresentar quem fomos nós, o tal Bando Estim. O Carlos Le Manion, que é professor titular de filosofia e direita da Universidade de Carlos III de Madrid, e que não pode, infelizmente, estar aqui connosco hoje. Comigo estão neste momento aqui na sala o Jorge Carlinhos, que é professor para Trata de Psicologia da FIU. Está também o António Aguilou, que é filósofo e investigador do SES, e a Milma Gomes, que é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais e que é uma companhia em grupo, no SES, onde ela fez o seu pós-doc e do qual ela nunca saiu. E, finalmente, o Maria Paula Mendes, investigadora também do SES. O que isto mostra é que é uma antologia que tem uma característica que reflete o pensamento de Boa Ventura. O Boa Ventura é muito bom a fazer equipas e a colocar desafios às equipas. Esta é uma equipa com várias gerações, com gerações diferentes e perspectivas diferentes. Uma equipa que, com a Margarida a La Salette, era uma equipa maioritariamente, mas feminina. Os homens sempre foram a minoria nesta equipa, com várias áreas académicas que vinham da antropologia à pedagogia, da filosofia, ao direito e que, em toda certa forma, dar respaldo às sensibilidades que a obra do Boa Ventura se nos coloca. De qualquer maneira, esta equipa juntaram-se muitas outras pessoas que ajudaram a fazer e a montar o livro. Por exemplo, o Fabián e a Bonha que nos ajudaram a rever as provas e muitos e muitas outras em vários filhos. Mas nós tivemos só os noces. Do outro lado físico do mundo, aquele mundo muito distante que é a Argentina, mas em parceria, estavam vários colegas com quem temos vindo a ampliar os diálogos sobre o sul global. Ontem, na sua conferência, o Boa Ventura falou-nos do sul, deste sul de sujeitos silenciados e saberes subalternizados e medo de destruídos, o genocídio vai de mão em mão com o epistemecírio. Falou-nos da importância a dispor quem somos, nos afirmamos pelas nossas vozes, porque estamos deste lado da luta, do sul, no sul, desde o sul e com o sul. E este livro teve muito apoio e instigação por parte de amigos da Cláxio, com quem vimos a trabalhar há vários anos, ampliando os desafios daquilo que começou a ser um projeto e que hoje é um programa de investigação do SES, do qual quase todos nós fazemos parte. Foram estes colegas da Cláxio que nos instigaram a preparar um curso internacional sobre as epistemologias do sul, que é coordenado pelo Boa Ventura e que vai na terceira edição e que reflete o pensamento da proposta, a força, a paixão, o desafio que é o Boa Ventura. Falar é uma arte, ouvir é outra. No mundo em que o Boa Ventura nos diz que importa dar força à palavra, eu gostava que vocês ouvissem um pouco a voz do Nicolás, que juntamente com o Pablo Gentil, secretário da Cláxio e o Lucas Sabres, foram figuras generais que tornaram possível dar corpo a esta metodologia. Buenas tardes, amigos, amigas, aí em Portugal, em Coimbra, um saludo caluroso desde esta lejana, mas também próxima a Buenos Aires. A poucos dias de realizarse a conferência de Cláxio em que também teremos o gosto de tênerlos uns dias aqui compartilhando momentos muito intensos de debate, de intercambio, de diálogo, de conhecimento e aprendizagem mutuo. Quero, em primeiro lugar, mandarles um grande saludo de parte do secretário executivo de Cláxio, Pablo Gentili, em nome próprio, e também de todo o equipo da secretaria executiva de Cláxio e felicitarlos, felicitarlas por o livro que hoje estão apresentando. do livro. Quero, em primeiro lugar, reconhecer a enorme, perseverante, mas, sobre todo, apasionada labor de Paula, de Nilma, de João, de Carlos, de Anthony, que, que lhe han puesto durante meses e meses a la elaboración, a la forja de este libro do querido Boaventura de Sousa Santos. Não vou dizer nada novo sobre Boa, seria, como decimos aqui, descobrir o água tibia ou descobrir o hilo negro. Boa é hoje nosso principal referente, o principal intelectual das forças progresistas do sul. O livro, em dois volumes que hoje estão apresentando, em dois volumes, mas também em dois idiomas, dá conta, precisamente, desse carácter já global que tem a figura, o pensamento e a trayectoria de um intelectual, de um sociólogo, que é muito mais que um intelectual e um sociólogo. É uma sorte de talismã para todos ou de todos aqueles e aquelas que buscamos pensar e construir unhas ciencias sociais desde outras metodologias, desde outros enfoques, desde outras perspectivas. Por tanto, e antes de seguir, graças Boa por todo o que nos ajudaste a pensar en todo este tempo e também por todo o que nos vai ajudar a pensar. e por fazer também caminando ao lado nosso, não colocando-te como guia nem como bastão, mas acompanhando-nos, abrindo caminos, que é o que fazem os grandes maestros. que este livro que estamos presentando hoje e que seguramente vamos a tener a oportunidade de apresentar em Buenos Aires e seguramente também em outros lugares de América Latina, será, como seu autor, um livro itinerante. que foi possível também graças a numerosos esforços de cooperación. O do SES com Claxo, que é uma amistade institucional que já tem muitos anos e que também vai seguir desenvolvendo-se ao longo do tempo, sem dúvida, mas também o da Fundação Rosa Luxemburgo, a sede de Buenos Aires, que fez possível que o livro que hoje nos acumula, que hoje nos reúne, este também presente em físico. Tendremos a oportunidade de obsequiár-se a todos e todas aqui em Buenos Aires e seguramente também esses livros viajarão em algumas maletas que cruzarão o oceano para estar ali com vocês. O livro forma parte de uma coleção da antologia do pensamento social latino-americano e caribenio e é precisamente aí onde creemos que tem que estar a figura e o pensamento de Boaventura. Há uns dias a amiga Paula Meneses me perguntava se Boa era o primeiro autor não-latino-americano que ingresava a esta antologia e eu dudava em dar uma resposta. Eu acho que Boa é profundamente latino-americano em a concepção em a perspectiva em a forma de sentir que têm nossos povos. Então, eu acho que nada mais apropriado não há um autor ou uma autora mais apropriada para integrar esta coleção que o próprio Boaventura. esta é uma coleção que, como todas as coleções de Claxo tem um fundamento essencial. Está em acesso aberto, livre e completamente gratuito. Este livro vai estar disponível a partir de este momento para todos aqueles e aquelas que querem consultá-lo, que querem ler-lo, que querem compartilá-lo, que querem pirateá-lo, que querem circular-lo, que querem apropriar-se de ele e difundir-lo de la maneira mais vasta e mais extensa possível. Creemos ferventemente nesta ideia, a defesa irrestricta do conhecimento como um bem público. Por tanto, também celebramos que Boaventura nos tenha dado a nós esta enorme responsabilidade de poder compartilhar e poner em circulação suas ideias. Não quero cerrar esta pequena intervenção que, por outro lado, agradezco infinitamente a as e os autores do livro que nos permitem realizar sem dizer que, como todos e todas sabem, estamos vivendo momentos muito críticos, muito complexos, muito difíciles, de um giro hacia a direita, já tem que dizer, de um giro até a extrema direita em nosso continente, depois de um ciclo de governos progresistas, que vamos a necessitar muito, e vamos a necessitar muito também de vocês para ajudarnos a pensar, para que pensemos juntos também, onde estamos parados, quais são os desafios que a história nos está apresentando, e também, e fundamentalmente, para imaginar que futuros, que alternativas temos frente a nós. Estamos seguros desde aqui, desde Claxo, que as perguntas, as respostas, as daremos e as compartilhamos entre todos, entre todas, mas muito mais seguros estamos de que também caminaremos juntos e juntas esse caminho. Muito obrigado, amigos, amigas, felicitaciones, BOA, um livro em dois volúmenes que recoge 40 anos de trayectoria intelectual, não se edita todos os dias, agradecemos enormemente, insisto, em nome de Pablo, em nome de Lucas, em nome de todo o equipo editorial de Claxo e de toda a Secretaria Ejecutiva de Claxo por habernos confiado esta tarea. Vuelvo a agradecerle aos companheiros, as companheiras que estiveram dedicando enormes esforços a este trabalho. Tengo que mencionar também o enorme trabalho detrás de um livro há um enorme trabalho de tradução, de edição, de desenho. Para todos os companheiros, companheiras que muitas vezes omitimos mencionar, vai também nossa felicitação. E, bom, agora temos esse desafio que, neste tempo acelerado, nos cuesta tanto assumir, que é o de encontrar momentos tranquilos para ler a BOA e seguir conversando com ele. Muito obrigado. Eu creio que nesta altura em que este bloco está a chegar ao fim e que é um bloco sobre a imaginação do futuro, é a altura de nós pensarmos quanto o futuro está no nosso presente. Eu venho de uma sociedade onde o futuro e o amanhã são a mesma palavra, muitos outros. Como estamos a preparar o que vamos fazer e, de certa maneira, respondendo como o Peter há pouco fazia em relação ao trabalho de Boaventura, eu creio que esta defesa da razão indolente, que aquilo que o Nicolás há pouco fazia é algo que nós temos de vir continuando a fazer, procurando respostas fortes para perguntas que nos atemorizam a cada dia. Uma das lições que nós tirámos deste livro foi como é forte este presente que nós fomos construindo trabalhando em equipa, aprendendo que somos mais fortes quando as nossas redes estão entrelaçadas, porque partilhamos caminho. Estamos mais fortes que pessoas como o Boaventura trilharam caminhos e assinaram-nos pistas de lutas em curso e de saberes que lhes dão força e apoio na caminhada. Os trabalhos do Boaventura com o José Nicolás têm muitos ensinamentos. Precisamos de tempo, de tempo para ler, de tempo para ouvir, de tempo para falar com os colegas. Todavia, como nós queremos que vocês baixem o livro e o leem, não vamos aqui, de certa forma, descrever o livro todo. O que nós tentámos fazer foi um exercício muito interessante, foi uma grande leitura de trabalho todo do Boaventura que foi colocada à nossa disposição e fazermos primeiro um exercício de versão máxima e depois tentarmos chegar à versão mínima. De qualquer forma, como ontem, João, acho que há de um descrever ao Boaventura, o Boaventura é um nome primo, é um nome que só é divisível por ele próprio. Portanto, daí a impossibilidade quase das seleções que nós fizemos. São as seleções que procurámos fazer que correspondem às cinco partes em que o livro está estruturado. O primeiro volume tem duas partes, a primeira chama-se Pensando Sul e Consul, a segunda que foi coordenada por João Riscardo Lunes e Atividade Social para Outro Mundo Possível e o segundo volume tem três partes que são todos o que fazer no Outro Mundo Possível, que é o direito para Outro Mundo Possível, organizado por Carlos Lehmann, a democracia para Outro Mundo Possível, organizado por António Aguiló e, finalmente, a educação para Outro Mundo Possível, que foi o que teve sobre a coordenação da Nilma. Cada secção abre uma curta apresentação nossa onde nós explicamos o que é que nos levou à seleção daqueles textos. Construído significa que há um artesão no processo e o artesão que é a Boa Ventura apresenta-nos neste livro, a sua obra que nós selecionamos, não apenas análises teóricas, como também nos colocou uma série de ferramentas, ferramentas que incluem a escuta profunda que a ecologia de saberes, a sociologia das ausências e das emergências, para explorar a realidade que habitamos e desenvolver em conjunto com outros sujeitos políticos, muitas fortes que nos permitam, de facto, conhecer, para mudar o mundo, para transformar o mundo. Como intelectual de retaguarda, o Boa Ventura escuta muito, profundamente, grupos sociais, membros de associações, de comunidades, estudantes, políticos, académicos. E os instrumentos que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos tornam-me possível o que aconteceu neste colóquio, que é, de facto, uma troca de saberes a partir de várias realidades. Porque um dos seus traços mais característicos é a curiosidade e a viagem, a capacidade de ouvir, de sentir sentimentos e experimentar-vos. Eu acho que o Boa Ventura é um dos exemplos de como é que é possível ultrapassar a linha de sal. E esta diversidade que este livro vos mostrar é um bom exemplo de como o Pablo Gentili diz é possível inventar outras ciências sociais. Muito obrigada, Boa Ventura, por ter sido uma tão boa aventura de trabalhar com, trabalhar sobre e, especialmente, produzir uma antologia. E, de facto, em última palavra, de facto, existem os livros Anilme e Pio Stein. Boa Ventura. Aplausos 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 Obrigado.